Olá, tudo bem? Bem-vindo à TV Evangelizar. Eu sou Tatiana Ayres e começa agora o programa Território Aberto. Aqui você encontra a música de qualidade de diferentes regiões e estilos e as histórias escondidas por trás de grandes artistas da música brasileira e as suas produções. Nos próximos 30 minutos, sou eu quem te acompanha pela trajetória do Mano a Mano Trio. A música instrumental tem ganhado cada vez mais espaço no cenário cultural, sempre te contemplando com experiências completas. E é o caso desse grupo que a gente vai conhecer melhor hoje. O Mano a Mano Trio é formado por Glauco Solter, Vina Lacerda e Sérgio Albá. E eles valorizam muito a música brasileira, num repertório que reúne clássicos da MPB e até vertentes mais modernas do estilo. Sempre, é claro, valorizando arranjos elaborados numa sonoridade peculiar que é resultado dessa formação nada usual. Então, chega de papo, vamos assistir, porque começa agora o programa Território Aberto. Tchau! 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 mais conhecido, é um instrumento mais popular, mas muito ligado à música brasileira, mas é um instrumento muito versátil. Você vai encontrar ele na música erudita, no jazz, na música de Israel. É um instrumento muito popular. O clarone, que é o clarinete baixo, é da família das clarinetas. Às vezes as pessoas confundem com o sax tenor ou alguma coisa assim. Não, ele é de madeira mesmo e ele é uma oitava abaixo da clarineta. Então ele é da família das clarinetas. Veio muito depois. A clarineta vem mais ou menos em 1700. O clarone começa a entrar em orquestra e a ser usado mais assim em 1810, mais ou menos, quase um século depois. Eu sou o Vino Alacerda, eu toco percussão. Existe sempre essa brincadeira que o percussionista, quando passa para esse set parecido com a bateria, a gente chama de percuteria, mas eu acho que me intitulo um pouco como um ritmista. E a bateria é um conjunto de instrumentos de percussão. Então a gente trabalha um pouco nesse universo dos tambores, de tudo que é possível ser percutido. E criando esses timbres, já que existe essa possibilidade de a gente utilizar diversos tipos de estruturas, de objetos, para poder trazer esses timbres para vestir as canções. Então o meu universo, eu sempre brinco com isso, a família dos meus instrumentos é a maior família de instrumentos que existe, porque tudo pode ser percutido. Então eu sou um ritmista. Meu nome é Glauco Solter, eu toco baixo há 35 anos já. E aqui no Mano a Mano Trio eu uso o meu baixo de cinco cordas, que não é nenhuma novidade hoje, mas para quem começa a entender agora sobre instrumentos, normalmente o baixo tem quatro cordas, o baixo original. E aí depois o baixo foi evoluindo para outros tipos de construções, onde tem mais cordas, cinco, seis, sete, oito. Os caras foram em limites absurdos até. Tem mais, tem situações bem engraçadas. Mas o baixo cinco cordas, até o baixo seis cordas, são bem comuns a gente encontrar. E eu utilizo muito o baixo cinco cordas, porque também me dá uma facilidade de eu trabalhar em funções diferentes aqui no trio. Porque aqui no trio o meu baixo vira um pouco violão em alguns momentos. Então ele sai um pouco da função baixo. E eu, como é natural essa pesquisa de harmonia no instrumento, então o baixo, para mim, naturalmente, eu uso muitos acordes. Acordes e as levadas de baixo, né, continuam na função baixo, mas eu uso muito ele como violão. Muitas vezes também fazendo melodias agudas, ou explorando a parte mais aguda do baixo, assim, é muito comum, né, acontecer isso. Sous-titrage ST' 501 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto